Bolsonaro demonstrou quem ele é, um criminoso, um genocida, querendo colocar brasileiros e brasileiras em risco, comprometendo a vida, seja das crianças, seja das pessoas mais idosas, enfim, de todo mundo, contrariando todas as autoridades na área da saúde, sejam autoridades do nosso país, sejam autoridades do mundo inteiro, uma insanidade demonstrando que não tem competência para estar na presidência. Bolsonaro, você cometeu crime porque você mesmo mandou para a Câmara uma lei de calamidade pública e agora você está falando o inverso, colocando a vida das pessoas em risco, está na hora de cair, está na hora de sair da presidência, não tem mais condições alguma com essa insanidade, com essa loucura, com essa doença que você tem de continuar presidindo o nosso país. Você não só vai colocar a vida das pessoas em risco, como vai quebrar o Brasil, a nossa economia, a vida das pessoas. Bolsonaro, tchau, está na hora de ir embora.